No fim de semana no Santuário São Francisco de Paulo e Nossa Senhora de Fátima e Orofino haverá encerramento da Semana Nacional da Família. Neste ano a igreja aborda a temática, a família, como vai? O cônigo Mauro Moraes, parco e reitor do santuário, comenta sobre a importância de se cuidar da família e o significado da assunção de Nossa Senhora. No dia quinze de agosto é o dia dedicado a assunção de Nossa Senhora, Nossa Senhora que foi levada ao céu em corpo e alma após a sua vida aqui na terra. É um dogma, é uma verdade da igreja que foi oficializado no primeiro de novembro de mil novecentos e cinquenta pelo Papa Pio XII. É uma festa muito importante na vida da igreja. Mas no Brasil, para aproveitar a participação dos fiéis, a igreja transferiu a celebração da assunção de Nossa Senhora do dia quinze para o domingo seguinte. Então é neste domingo, sábado e domingo, que a igreja celebra através das leituras, a missa de Nossa Senhora, assunção de Nossa Senhora. Então foi realmente o dia quinze, o dia da assunção, mas é celebrado neste final de semana para que todos os fiéis possam participar dessa festa tão importante, esse dogma. Então vamos venerar Nossa Senhora, vamos agradecer a Deus e sabendo que a volta dela ao céu abriu as portas do céu para todos nós. É um sinal de esperança que ela voltou para a ajuda de Jesus, nós também voltaremos um dia. A igreja católica preza muito a família, ou as diversas formas de família hoje, né? Versos tipos de família. Então tem, né? A igreja do Brasil coloca esta semana, a segunda de agosto, como a semana dedicada à família, convidando todos os católicos e pessoas de boa vontade a rezar, a refletir, a tomar consciência da importância da família cristã na vida das pessoas. A família tem um papel fundamental na vida de todo ser humano, é o nosso apoio, é o nosso chão. E a igreja quer valorizar ainda mais a família, redescobrindo os valores cristãos, valores éticos, humanos e morais, para que todos vivam alegres, felizes, realizados dentro de uma família. A exemplo do modelo de família que é Jesus, Maria e José, sagrado da família. Então, nacionalmente, a igreja trabalha semana como semana da família e nossa arquidiocese não é diferente. Nossa arquidiocese, através da comissão da família arquidiocesana, preparou um ótimo material para todas as nossas paróquias. E nossa paróquia aqui em Orofino, preparou bem a liderança de todas as comunidades e todas elas estão realizando todos os dias a semana da família. Cada dia teve uma atividade, ainda teve uma participação muito boa. Ontem foi a oração do Santíssimo em todas as comunidades. Cada dia teve um tipo de atividade. E hoje, por exemplo, sexta-feira, nós concentramos aqui no santuário uma celebração penitencial da família, concluindo com a absorção geral, confissão comunitária. E no domingo, final de semana, sábado e domingo, nós vamos encerrar nas celebrações das Santas Missas, a semana da família, rezando e agradecendo a Deus pela família que nós temos e rezando por aquelas que precisam de nossas orações. Então, a família é muito importante, é uma prioridade primeira em nossa arquidiocese, onde todas as paróquias devem trabalhar muito com a família.